Música Sabor de G Música Ei, que estava em busco Sabor de Rússia Boa de Bossa cor Ei, que estava em busco Sabor de Rússia Boa de Bossa cor Assim até uma vez Que ele vai, eu não vai Assim até a vez Que ele vai, eu não sai Assim até a vez Que ele vai, eu não vou Assim até a vez Que ele vai, eu não vou Vem casar Boa de Bossa cor, não dança agora Na dançada, dançada Não fica dançada agora Vem casar Boa de Bossa Na dançada, dançada Joga pra cima Ei! Ei! Tchau! Tchau!